E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E o vídeo de hoje é uma coisa muito legal, é um desafio muito maneiro E aí, eu acho que pra ter um clima legal, vamos trocar de música E vamos colocar uma música do Overwatch, ó, só ver a música do Overwatch, ó, só escuta, ó Aí garota, agora sim, agora eu posso falar esse desafio Você vai poder jogar Overwatch com a lenda aqui, né? Com a lenda, ó, ficou bonito, ficou assim, ficou da hora, então ele desafia a lenda Pô, eu gostei, eu não sei se você gostou, mas eu gostei Depois de estar jogando Overwatch lá na Saraiva do Shopping Morumbi, aqui em São Paulo Tem um link aí no topo da descrição, clica nele que lá tem todos os detalhes do evento, beleza? Até que se você for comparecer, clica lá que você vai comparecer Se você tem interesse, clica lá que você tem interesse Porque isso aí ajuda a gente a armar um eventinho ali bem legal pra vocês Vai ser às 16 horas lá no Shopping Morumbi, vai ser um pouquinho tempo Então vai lá, porque eu quero muito ver vocês, eu acho que vai estar tranquilo Vai dar pra gente tirar uma foto e jogar um Overwatch Aí chegaram boatos de que quem se sai bem, quem se sai jogada da partida Tava ganhando uns presentinhos, uns brindes Mas por que que tá rolando isso? Bom, essa parada foi uma união aí de várias empresas Mas é pra comemorar o lançamento do Alienware Que vai ter agora na Saraiva Então se você quiser comprar um notebook Alienware Que são notebooks parrodíssimos Você pode comprar nas lojas da Saraiva E eu fui convidado a estar ali presentes, né? Comemorando e jogando com vocês Eu adorei a oportunidade porque eu sempre quis ter uma estruturinha bacana Pra gente poder fazer, pra eu receber vocês lá Pra gente poder jogar uns games ali Muito louco, show! Então esse é o momento no sábado, dia 2 de julho A partir das 16 horas na Saraiva do Shopping Morumbi E eu quero ver vocês lá Beleza, mas tem um link aí na descrição Mas as informações também vão estar na descrição desse vídeo Por favor, compareçam Vai ser bem legal, juro Esse é o recado Então agora vamos para o vídeo de Overwatch Jovem, sim Porque aí você vai ver como sempre aí o Patif mitando Então Patifio, meu filho Mita, garoto Faz bonito Dá seu sol Brilha Eu vou de Hanzo Faz tempo que eu não vou de Hanzo Você está com a barreira Armada Pai Pai Joga um bagulho diferente, Hanzo É o que o cara mandou Porra, joga um bagulho diferente, Hanzo Hanzo Será que ele está falando para o Hanzo jogar alguma coisa diferente Que não seja as flechas dele? Eu acho que ele não gosta do Hanzo, não Caralho, tiozão Que preconceito é esse aí? Olha, tem sprint Nem lembrava Tem Cod, né filho? O cara não joga Cod faz tempo, né? Só pensar que você está com os adversários do Cod Esse bagulho explosivo do Soldier A barreira O que foi, Tris? Mata easy? Esse explosivo do Soldier mata easy? Nossa, não É um bicho fraco Mas é difícil de pegar É difícil de pegar em cheio Ele pega em área Então, tipo, se tu explodir do lado da pessoa Ele vai dar um pouco de dano Mas se pegar em cheio não vai dano Mas se pegar na cara é lindo Nossa Já fiz uma skill em porcão Se tu dar uma dessa direto na 3 Seria um kill só É um risco Olha que bonito Olha que paisagem bonita, pessoal Porra, olha um porcão Caralho Vai tomar no cu Que jogo bonito Vai, bora 1 Os adversários estão atacando Olha o escudo lá em cima Puta, acertei a porra da mina Tava com o escudo Eita Caralho O Soldier morreu por um tiro só da fora Tô acostumado a não jogar de tanque não Nossa senhora, mano Caralho Eu dei muito dano nessa parte Ficaram pesadão aqui, hein Eu não consigo não jogar de porco, mano Não dá Ah, tem que aprender, mano Eu sinto a necessidade de puxar o porco É, acho que de Zarya não vai dar não, hein Puta, tomei no cu Puta, tomei no cu Nossa, eu lembro quando eu era deus de Hanzo Sinto muita saudade Porra, menino Puta, que pariu Porra, menino Ah, não dá Vou puxar o porco, não dá Puxar o reaper, vai Faz tempo que eu não puxo Ah, essa porra de morrer pra um tiro só Não é comigo não, velho Não consegue, né Não consegue, né Não, morrer pra um tiro só não dá, não Vai abrir as caixas, Luz Eu vou economizar 20 antes de abrir, mano Eu morri pra uma foguetada do Reinhardt Ó, duela os martelos ali aqui, vai Vou ajudar Puta, eu tô abatido aí nesse demônio Até o reaper Nossa, que saudade de que eu tava de fazer uma skill com esse reaper, na moral Os cara fica embasbacado com o tanto que eu mato nessa porra Pude não, vagabundo, aqui que o porcão chegou, viado Porcão chegou, essa porra de morrer com um tiro Ó, ó, ó A farda me matar com um tiro, ó que idiota Aí, mata com um tiro de novo, que eu sou arrombado Eu vou te caçar Não, aí o reaper não aguenta, o reaper não dá Vou até pegar uma vidinha aqui que o reaper mexe com o meu emocional Nossa, tá vindo de geral aqui tio, tá vindo de geral aqui tio Todo mundo pela ruazinha Ah, tomei uma retada na cara Ah, tomei uma retada na cara Diminuíram um pouco o range do... 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 Boa! Ah, eu ia jogar a Zarya Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Mas Zarya arrombada Ah, mas morreu Nossa, solta aqui, solta a nois aqui, padrinho, solta a nois Lindo, eu to te cuidando Tô de ult, tô de ult, tô de ult Esconde aqui, deixa eles vir em Yona Aí eu vou te dar dano, eu vou te dar dano Então vai Vai, 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 dei dano Não deu não, deu não, deu não, deu não Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim de novo, deu ruim de novo Deu ruim de novo Deu ruim não, deu ruim não, tô te curando, tô te curando Vai pra cima, vai pra cima, não corre não Vai que a cura aqui é frenética, vai, continua, continua Boa caralho, Yoni Me ajuda a empurrar o carrinho pra trás Boa caralho Boa Yoninha, vamos deixar aqui Ai fodeu Nossa senhora cusão Acho que eles vão ir pra cá Aqui, aqui ó, quando ele entrar aqui eu levo Acertou as contas, tira a cara, tira a cara Ai 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 Nossa que bobão moleque Que bobão Ai ai fodeu 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 Vai pernudar, vai pernudar Vai pernudar, vai pernudar Ai me esmagou, me esmagou Ih levantou Pô não to gostando dessa monopolização do suporte não Vai tomar no seu cunho Vai tomar no seu cunho Vamos voltar ou não? Segura, segura o tu de ult Segura o tu de ult Vai 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 Pera ai pera ai vai, é agora Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Deu pra levar a doença ai vai 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 Boa, tá saindo atrás de você Pati Nossa boa no dinheiro caralho Trocamos cara no spawn, trocamos cara no spawn O que? Porra peguei double kill e morri man É o cara tentando voltar mais ainda no carro O carro não volta mais com isso não querido Ah me levaram, 17 barra 4 Iona Caralho o que que foi isso que deu Meu Deus Nossa os cara deve ta puto demais no outro time, demais Tô empurrando, tô empurrando o carro Tô empurrando, vem Pati Eu to aqui, eu to aqui Eu to com você Lud, to esperando Pati Não, não fique comigo não, não confie em mim não A última vez que eu confiei em mim mesmo eu dei mal Caralho ta chegando, o caminhão ta aqui em cima O Lud tava aqui comigo, o Lud já ta lá do outro lado do mar Mas eu empurrei, pelo menos eu empurrei o martelão dele pra longe Tá atrás do carrinho Ah eu falei pra não confiar em mim mano A última vez que eu confiei em mim me dei mal Puta Nossa o que me levou foi o Sodja, não foi nem o martelão Ai Tô chegando e to de ult Puta me levou, me levou Não deu mais não Se eu tivesse de ult ali agora eu levava geral Trista sozinho Não vai mais não Aqui ó, vai você embora, vai você embora Aí vem Chegou dois tank Porra pro, tava com pouca vida, não vi Atrás de você Beleza Beleza Ah levei um bocão mano É beleza Ai o ninja, eu tinha até esquecido de você querido Faz tanto tempo que eu não vejo esse suporte funcionar além Os caras tão com a batida solta Ah mano Tentei ultar mais Tá meado, tá meado, tá meado, tá meado, tá meado, tá meado Ai caralho, antigurou o que deu, vai Foi boa, aquele ponto ele é ruim de defender mesmo Nossa tio A vingança será minha A vingança será minha Tem que juntar de novo pra gente Bora Bora Tô de meia agora que eu sou chatão Nossa tem três empurrando, ai meu Deus Tinha esquecido de você Ah tomei Tô te curando Vamos matar ele, vamos matar dele Peguei, peguei, peguei de longe mesmo Peguei não Matei, matei de longe Tô te dando dano Nossa Nossa ele me esmagou Ah mano, olha, ai boa Boa time, mas eu levei dois Alguém levou mais um ali Mas se eu não tivesse matado você não tinha morrido E a gente ia matar tudo mesmo E a gente ganhava, ia ser campeão mundial Caralho, Ripper e Ripper e Mercy fica muito AP O que velho? Nossa, o cara ia dar uma martelada no Eu salvei a bunda dele e agora é campeão mundial Obrigado Olha mano O Lúcio não morre com um tiro mais me fudendo Olha Olha mano Os cara Os cara low life comigo não tem chance nenhuma Ih, ult, ult, ult Pera aí, pera aí, deixa eu pegar ele de costas aqui ó Estou estudando, já estou estudando Estou estudando, mano Valeu Os rotores é deles, hein É deles? Não, é nossa, é nossa GG, vamos botar pressão aqui na portinha agora Atrás, atrás, aqui a mulher O Ripper em cima de vocês O Ripper em cima de vocês, vai ultar O tempo nem de usar o GG do picolé Liberou o Ghost, tá? Minha data 10 GG, 10 GG Ah, eu morri pra Lúcio mano Realmente? É Parabara, parabara, parabara Tô, tô, tô Tô, tô Parece a nossa Pharah Não, tá 60% Vamos tentar de novo Pega essa Pharah tem último Quem que morreu aqui, nossa Eu vou ressar esse cara aqui que morreu Linda, Pati Caralho Nossa, Pati pegou a playoff de guerra Vamos levar mais um, vamos levar mais um Boa, mulher Foi linda demais essa, na moral Tô de ult, tô de ult, hein Tô sem vida Tô chegando, tô chegando, tá aqui Cheguei aqui, ó Tô sem ar E se esconde aqui, se esconde aqui Vamos só esperar, ó Chegou ali, a gente vai estuprar Na coach? Não, tô não Vou procurar o cara aqui, se não vai morrer Parado O Lúcio vai morrer, não vai não Boa nada É uma da hora meu Hearth voando com Boa, boa, boa Desde eu tô vindo Bota pressão, bota pressão Tô dando não Tô te curando Cadê o peso do seu martelo? Vai, 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 tô te curando Foi, foi, foi Aqui, aqui atrás, na direita Ele só tá na batida, só na batida Já era, nem com batida, filho Olha lá, olha, ó Segue, segue aqui, batida Cadê, cadê? Pega ele, pega ele Já era Ó, monopoliza essa porra não, mano Dá um pouquinho, mano Trinta e sete barra oito, fusão Eu só preciso de um pouquinho aqui Só os caras monopolizando suporte aí Vai se fuder Nossa senhora, nossa senhora Mandar obrigado aqui pro Iona Porque o Iona, meu Deus Toma no cu Meu Deus Se você arranca, já tava level diamante Caralho Ah, não era o mínimo, né Acho que o jogo tu podes escolher, tem três jogadas pra ser minha Peça a última Nossa, a russa salvou muito, filho da puta, ó É só esperar, ó Boa Boa Porra, almas consumindo Eu vou botar no suporte do outro time Eu botei no Lucy também Vai tomar no cu do Iona Não, não Ai boa Eu ia botar de volta no Iona Mas eu tô botando porque o Iona tem mais nível que eu Eu botei no Iona porque eu não tenho plano de saúde, né Então eu pago como dá, né Meu Deus Melhor da carreira Caralho, Iona, muito obrigado, viu Iona Tô muito feliz Você é um lindo Eu não gostei, não É, mas...